Entrevista com o treinador Argel Fux, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da TV Tati. Argel, essa logística para o jogo em Erechim, com a delegação saindo na quinta e treinando em Chapecó, favorece a comissão técnica? Veja bem, a logística foi a melhor que a gente conseguiu. É uma logística difícil e a gente procurou achar a melhor forma para chegar lá em Erechim. É difícil para você chegar em Erechim, até porque não tem aeroporto na cidade, então nós temos que ir para São Paulo de ônibus. De São Paulo nós temos que ir para Chapecó de avião e rezar para que lá em Chapecó o aeroporto esteja aberto, que às vezes o aeroporto lá fecha, principalmente nessa fase do inverno. Mas ele fecha mais de manhã, nós vamos chegar de tardezinha à noite, então acredito que não vai ter problema. Depois treinamos em Chapecó, lá no CT da Chapecoense. Depois pegamos um ônibus, mais uma hora, duas horas até Erechim, para jogar no domingo de manhã. Então é a logística que a gente podia fazer. É desgastante, é difícil, é complicado, mas faz parte do futebol. A gente está no futebol e sabe que é assim. Conseguimos fazer a melhor logística possível junto com o supervisor. Junto com a diretoria de futebol, todo mundo sentou em cima e procurou ver qual era a melhor situação de viagem. E a gente conseguiu achar essa, dentro do que a CBF também repassa aos clubes, tem tudo isso. Então a gente procurou fazer a melhor logística e a melhor que nós temos. Então não vamos usar isso de desculpa, alguma coisa assim. Futebol é dessa forma e a gente tem que ir lá, fazer o nosso trabalho e buscar o resultado que a gente precisa. A pergunta agora é do Reginald Decares, da Rádio CMN. Argel, no seu esquema, Walter, Helio Paraíba e Neto Pessoa, tem como iniciar uma partida de dois deles? Acho difícil, acho difícil você começar uma partida com dois centravantes. Acho difícil, principalmente pela característica deles. O Walter é um jogador um pouco diferente, mas o Neto e o Paraíba são muito parecidos. O Walter até pode jogar atrás do centroavante, atrás do nove, mas começar uma partida assim, eu acho um pouco difícil. Agora, durante uma partida, consequentemente, você pode colocar assim os dois. Nós íamos colocar aqui no jogo contra o São José. Eu chamei o Paraíba e o Walter para entrar nesse jogo, faltando uns 15 minutos. E a gente acabou fazendo o gol e aí a substituição foi diferente. O mais importante é você contar com esses jogadores. São jogadores importantes dentro do grupo. O campeonato é longo, nós temos cartão, temos lesão, temos viagem, temos desgaste. E no momento certo, cada um vai ter a sua oportunidade. E aí a performance deles é que vai manter o time. Eles têm que entender que eles estão em um clube grande e essa disputa entre eles é importante. Essa disputa é sadia. Nós temos dois, três jogadores aí para cada posição. E vai jogar quem estiver bem e a gente vai levar no banco quem estiver melhor dentro dessa forma. Para a gente não interessa o nome do jogador, se é bonito, se é feio. Se é branco, vermelho, amarelo, isso para a gente não importa. O que importa é o jogador jogar. E eu, particularmente, estou muito satisfeito com os centravantes que a gente tem. Pergunta agora do Marcos Andres, K8 Rádio e TV. Argel, o que pode ser apresentado de forma diferente do que foi contra o Mirasol, onde além da derrota o time tomou três gols? Olha, nós precisamos ser uma equipe mais concentrada, principalmente no começo do jogo. Não oferecer tanto contra-ataque. É um jogo diferente, não é? Quando você joga em casa, você tem que propor mais o jogo. Você tem que sair mais para atacar o adversário. E aí você acaba abrindo as costas, normal. Então, vamos nós agora se beneficiar. Certamente o Ipiranga também vai ter que sair um pouco mais, porque joga dentro de casa. É um adversário direto nosso, está com seis pontos, nós seis pontos. O mesmo número de vitórias. Estamos atrás no saldo de gols. Então, é um jogo diferente. Agora, precisamos estar mais concentrados, precisamos estar mais ligados na partida. Precisamos, a partir do momento que apareceu a oportunidade, como apareceu no jogo do Mirasol, quando estava 0x0, nós tivemos duas ou três chances para abrir o placar, não conseguimos abrir. E esse é o nosso desafio. É aparecer a oportunidade, é você marcar, é você sair na frente, que é sempre importante você iniciar um jogo fazendo um gol. E é isso que a gente vai procurar fazer. Pergunta agora do João Cristóvão, no WSports. Argel, você comentou que poderiam ter mudanças no time para esse jogo contra o Ipiranga. Elas realmente vão acontecer? O Ariel será titular e o Fabão terá condições de jogo? Vamos ver, vamos ver. Ainda não definimos nada. O Fabão acabou sentindo um desconforto, mas está treinando. Está bem. O Emerson já está recuperado. Vamos ver como é que ele está. Nós temos um tempo ainda para definir a equipe, não estou com pressa para definir a equipe. Nós temos uma formação, dentro dessa formação, a gente vai procurar o que tem de melhor, colocar o que tem de melhor. E o sistema tático também, pode variar, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. Nessas formações aí que a gente vem atuando e vem jogando. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do EG do Gol. Rafael Tavares, Gustavo Xuxa, Areal e Hélio Paraíba enfrentaram meses atrás o Ipiranga pelo Gauchão e conhecem o adversário. Tavares e Hélio, inclusive, marcaram gols em cima do Ipiranga no Colosso da Lagoa. Esse conhecimento do adversário, eu credencia todos eles a serem titulares ou ter mais tempo de jogo no domingo? Não. Até porque futebol não é dessa forma, não é porque jogou lá contra o... Eu acho que é importante o jogador ter jogado lá, conhecer o adversário. A gente sabe da dificuldade que é, eu particularmente trabalhei lá, já fui umas duas ou três vezes com outras equipes lá jogar e é muito difícil. Joguei lá como jogador, quando eu enfrentei o Ipiranga Internacional há uns anos atrás, muitos anos atrás, quer dizer, diga de passagem, e era muito difícil jogar lá, o campo é pesado, o campo é grande, é complicado, é difícil. Então, a gente sabe da dificuldade que é enfrentar o Ipiranga lá. O Ipiranga é uma equipe difícil, uma equipe muito forte jogando dentro da sua casa. E esses jogadores que jogaram lá conhecem, isso é importante. Quanto mais jogadores conhecer, por exemplo, o Neto jogou lá, o Neto foi artilheiro duas vezes pelo Ipiranga, então isso é importante. É importante o jogador saber onde é que vai jogar, saber o tipo de cama, o tipo de grama, o tipo de campo que vai pegar, o ambiente que vai pegar lá, o tipo de jogo que o adversário tem. Então, isso é importante. Isso é importante porque isso dá um conhecimento a mais do adversário. Então, a gente sabe que é um jogo difícil. Agora, não é porque o cara fez gols lá, alguns jogos passados, outra competição. Nós não avaliamos dessa forma. Nós avaliamos a performance de cada jogador em cada partida. Nós fizemos três jogos até esse momento, precisamos melhorar e cada dia vamos melhorando, evoluindo. Esse é o futebol. E aí, em cima disso, a gente sempre vai definindo uma equipe, dependendo do adversário, dependendo se é o jogo fora, se é o jogo em casa. Então, tem tudo isso. Tem vários fatores para você definir uma equipe titular, definir o jogador que vai jogar, quem estiver melhor no momento. E a gente trabalha muito em termos de meritocracia. O jogador merece, o jogador está indo bem. Então, é isso que a gente quer. Quer que o jogador se escale e a gente está aqui e vai dar a oportunidade no momento certo. Pergunta agora do Nando Medeira, do Imprensa Livre. Argel, ainda estamos no início da competição, mas sabemos que o amargo da derrota em casa desaparece com a vitória fora. O momento é de buscar esse plus ou ter paciência diante da dificuldade de jogar o Colosso da Lagoa para pelo menos pontuar? O que nós precisamos é buscar a recuperação. Agora, precisamos pontuar. É importante você pontuar fora de casa. O campeonato é longo, o campeonato é difícil, o campeonato é complicado. Então, a gente sabe da dificuldade que é. É só você olhar. Os dois primeiros estão empatados, os três de baixo estão empatados, os outros já vêm logo atrás. Então, é uma dificuldade muito grande no campeonato. A gente sabia disso. É só você ver os times que tem, a qualidade que tem, o nome que tem, essas equipes que estão aí jogando. Então, a gente sabe da dificuldade. Eu acho que nós temos que pensar jogo a jogo, saber que cada jogo é uma decisão para a gente. Nós viemos de derrota, o adversário também vem de derrota. Então, nós precisamos fazer um jogo seguro, um jogo consistente lá, um jogo atento, um jogo concentrado, para que, em cima disso, a gente possa se credenciar em buscar a vitória. A última pergunta agora, professor, é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Argel, qual é a real situação do meia Renatinho e da atacante Rafael Marques? No começo do ano, eles foram apontados como algumas das principais contratações do time. Mas até hoje não se firmaram e você ainda nem relacionou nenhum dos dois para os jogos da Série C. Eles estão abaixo fisicamente ou tecnicamente? Você conta com esses dois jogadores para a temporada? Claro que eu conto, tanto com o Renatinho como com o Rafael. Eles têm contrato com o clube, são jogadores que pertencem ao clube, são profissionais, têm vindo fazer o seu trabalho. Agora, eles tiveram oportunidade. O Renatinho comigo jogou, acho que, oito, nove jogos titular absoluto no Campeonato Paulista. Hoje nós trouxemos o Xuxa, trouxemos o Tavares, temos o Wesley. Então, é normal, o Renato acabou perdendo um pouco de espaço, é normal. O Rafael também teve oportunidades, teve algumas lesões que atrapalharam. O Renato também teve algumas lesões que atrapalharam. O Rafael teve oportunidade de entrar, de jogar, de se mostrar. E está buscando uma oportunidade, está esperando. Agora, claro que a situação, que a diferença dos dois é que os dois são jogadores de qualidade, são jogadores que estão esperando uma oportunidade para buscar uma performance dentro do campo. Então, em cima disso, o que a gente está fazendo? A gente está dando oportunidade a todos. Agora, há uma disputa muito grande. Você tem cinco centroavantes, você tem o Neto, você tem o Paraíba, você tem o Valtteri, você tem o Rafael, você tem o Edgar. São cinco para jogar um, para jogar no máximo dois em algum determinado momento. Então, é questão de oportunidade. Nesse momento, o Neto está melhor, nesse momento o Paraíba está melhor, nesse momento o Xuxa está melhor, nesse momento o Tavares está melhor. Mas a gente conta com os jogadores. Os jogadores estão aí, estão trabalhando, estão sendo profissionais. O clube está cumprindo com eles. Eu não tenho nada para reclamar no lado de comprometimento, de profissionalismo dos dois. Desde o dia que eu cheguei aqui, os dois têm se entregado. Agora, é questão de performance. É questão de aproveitar a oportunidade. É questão de entrar dentro do campo e fazer as coisas acontecerem. Então, a gente não sabe o que vai acontecer no futebol. Pode ser que amanhã o Renato entre no time e faça o gol da classificação, o Rafael faz o gol do acesso. Então, o futebol é dessa forma. Então, nós temos um grupo aqui. Aqui não é por nome, não é por ser mais famoso, por ser mais conhecido, por ter jogado em outros clubes, ou porque ganha mais, porque ganha pouco, é garoto, é experiente. Não. Aqui a gente trata todo mundo igual. Vai jogar quem estiver bem. Nenhum dos jogadores tem contrato para ser titular absoluto. É a performance deles que vai manter. Nós íamos a sete jogos sem perder. Perdemos. Quando você perde, dá o direito de você querer trocar alguma coisa, fazer algum ajuste, que é normal, dentro do futebol. Dá uma oportunidade para um, dá uma oportunidade para outro. Tem jogadores que estão chegando, imagina, o Bruno Michel fez uma partida e meia. É muito pouco tempo. O Xuxa, três jogos. É muito pouco tempo. O Tavares fez uma partida e meia, duas. É pouco ainda. O Ariel entrou no último jogo. Entrou o jogo, já estava 2x0. Difícil. Então, nós temos que ter calma. Nós vamos dar as mesmas oportunidades que o Rafael Marques teve, as mesmas oportunidades que o Renatinho teve no Campeonato Paulista. Aqui a gente vai tratar todos iguais. E eu conto com todos. Pode ter certeza absoluta. E o tratamento é igual para todos. Se é mais experiente ou mais novo. Pode ser o mais novo aí do nosso time. Se tem qualidade, se joga bola, a gente vai colocar para jogar. A gente não vai ter receio, não. Não vai ter receio, 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 não vai ter receio